Queridos telespectadores da TV Aparecida, que alegria estar aqui com vocês novamente para celebrar bem. E nós queremos saudar a todos que nos acompanham, sempre, aos devotos mirins também, e a vocês que escrevem pra gente. Especialmente eu quero dar um abraço aos palestrinanos, que são jovens, adultos, que seguem o coral palestrina e cantam em suas celebrações, de acordo com o Conselho Vaticano II, músicas litúrgicas e bonitas. Queridos, hoje, ou melhor, amanhã, o Evangelho vai falar da vigilância. Vigilância é estar preparado, é estar prevenido. Vocês estão vendo aqui dez velas, dez luzes, cinco apagadas e cinco acesas. Porque o Evangelho vai dizer que havia cinco jovens, cinco eram prevenidas, que estavam esperando o esposo chegar à noite. Cinco levaram as lâmpadas, as velas, ou melhor, a luz, e levaram óleo também. As outras cinco levaram só a lâmpada. Como o noivo demorou, como o Evangelho vai falar, umas ficaram sem óleo, e daí eles não tinham como receber, entendeu, o noivo. Então, o que a igreja quer com isso? O que Jesus fala com esse Evangelho? Que nós devemos estar prevenidos. Nós devemos vigiar. Agora, vigiar é a gente estar preparado, sabe? A gente está preparado para qualquer ocasião. Vigiar, hoje, é você cuidar da vida. É você cuidar da natureza. É você cuidar das pessoas nessa realidade que nós estamos vivendo, de pandemia, de doença. De, às vezes, o seu vizinho está passando fome e você não consegue perceber como que ele está sentindo. Então, esse é vigiar, no sentido de promover o reino de Deus, que é esse reino que se preocupa com todas as pessoas. Então, hoje está conosco a família da Mata. Cristiane, Marcos, Eduardo, Yasmin, vamos cantar? Vigiai, eu vos digo. Vigiai, vigiai, eu vos digo. Vigiai, vigiai, eu vos digo. Eis que vem o Senhor em sua glória E viramos benefícios E o Senhor abençoar E os frutos do amor Desta terra tão brotar A justiça adiante dele E a paz o seguirá Vigiai, vigiai, eu vos digo. Não sou abençoado de outra hora Vigiai, vigiai, eu repito. Vigiai, 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 eu vos digo. Não sou abençoado de outra hora Vigiai, vigiai, eu repito. Vigiai, vigiai, eu vos digo. Vigiai, devemos estar prevenidos como as jovens Que tinham suas lâmpadas acesas E ainda tinham óleo sobrando Para esperar o noivo. Aqui essa parábola, que Jesus falava em parábola Para as pessoas compreenderem melhor Então quando ele fala isso Você fala da importância de você também estar prevenido Estar prevenido não é vigiar, não quer dizer tomar conta do outro Vigiar quer dizer você estar preparado para boas ações Você estar preparado para construir um mundo novo Você estar preparado sendo solidário com as pessoas Isso é vigiar E agora nós queremos dizer para vocês Que a importância do salmo A palavra salmo vem do latim Quer dizer música cantada com instrumento Os salmos tem uma maneira na missa de serem cantados Mas eles podem ser cantados de outra maneira também Vem como em poesia mesmo normal Na métrica normal Então o salmo ele deve ser cantado sempre São orações Eu falo que o salmo é a emoção orante Porque o salmista ele não se preocupa muito O que ele vai falar Ele fala aquilo que sai do coração Então família da mata O salmo 88 A minha alma tem sede de vós Que nos deseja Ó Senhor A minha alma tem sede de vós Que nos deseja Ó Senhor Sois vós, ó Senhor, o meu Deus A minha alma tem sede de vós A minha alma tem sede de vós A minha alma tem sede de vós Minha carne também vos deseja Como terra sedenta e sem água A minha alma tem sede de vós A minha alma tem sede de vós E nos deseja Ó Senhor Venho assim contemplar-vos no templo Para ver vossa glória e poder Vosso amor vale mais do que a vida E por isso meus lábios vos roubam A minha alma tem sede de vós A minha alma tem sede de vós A minha alma tem sede de vós Que nos deseja Ó Senhor Queridos telespectadores e do Celebrar Bem Nós queremos dizer para vocês que amanhã, dia 9 Ou melhor, segunda-feira, dia 9 É uma festa muito grande da igreja Que é a consagração É a dedicação da Catedral do Papa Essa Catedral do Papa é basílica Que nós chamamos de São João do Latrão É uma basílica em Roma Que foi a primeira igreja construída em Roma Em 324 Então essa igreja Ela é a Catedral do Papa O primeiro nome que ela teve foi do Santíssimo Redentor Depois passou para São João Batista E São João Evangelista Então vamos contemplar também as nossas igrejas Catedral quer dizer cadeira Catedra Então é a igreja mãe de toda a nossa igreja A Catedral do Papa Na colina de Latrão Catedral de São João Vamos lá Calis Bento Deus vos salve o oratório Com a família da Mata Ó Deus salve o oratório Ó Deus salve o oratório Onde Deus fez amor adorado Ó Deus Deus Onde mora o calispeio, onde mora o calispeio, e a roste a consagrado, e a meu Deus, e a roste a consagrado, e a. De Gessé nasceu a vara, de Gessé nasceu a vara, na vara nasceu a flor, oiá, meu Deus, na vara nasceu a flor, oiá. Queridos, com o convite para a gente começar amanhã a vigiar com as jovens que acendem suas lâmpadas e esperam o Senhor, com o Salmo e com a Catedral do Papa, a Igreja de Latrão, da Colina de Latrão, vamos então desejar a vocês todos, eu quero desejar nesse momento, um bom dia. Amém.